Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês um vídeo diferente de Guia Ximpact, um guia de iniciantes, porque tem muita gente começando o jogo agora, tem muita gente, principalmente em live, pergunta o que fazer e tal. Isso é bom, que aumenta mais a divulgação do jogo, novas pessoas chegando no jogo. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Eu estou com a minha conta aqui, principal, até porque eu só tenho essa, e eu vou mostrar pra vocês o que vocês devem fazer inicialmente, pra não tomar escolhas erradas, que lá na frente vai prejudicar a sua conta. Então, começando pelo mais importante, depois da resina, é sobre o nível de mundo, tá? Aqui eu tô no nível de mundo 7, porque eu baixei, porque eu jogo com a galera em live, então eu baixei meu nível de mundo pra galera poder jogar em live. Mas é o seguinte, o nível de aventura, que é o rank de aventura aqui, que é o nível de mundo, sem ele você não faz praticamente nada do jogo. Como assim? Bom, a gente sabe que a gente tem que ter um determinado level para subir os personagens do jogo. Ou seja, quando você vai upar, acender, porque não tem nenhum boneco aqui pra acender, deixa eu ver aqui se eu acho, aqui ó. Esse boneco aqui, vamos supor, a Beidou, a Beidou tem que ter um nível de mundo pra você acender ela. Inicialmente, você não vai conseguir botar um boneco no nível 80 e 90, você não vai, porque você vai ter que ter um rank de aventura pra isso. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? A gente sabe que, no começo de Guedes a Impact, tinha pouco conteúdo pra gente fazer, a galera rushou muito, e chegou, a galera começou a farmar rank de aventura rápido pra conseguir pegar e desbloquear coisas no jogo. Então, assim, hoje tem muito mais conteúdo que antes. Então, você pode sim rushar o rank de aventura pra você ir mais longe no jogo, pras suas recompensas no mundo melhorar. Lembrando que, no rank 45, começa a dropar coisas boas, os artefatos, eu já vou falar sobre isso, mas a primeira dica que eu dou pra vocês é sobre o rank de aventura. Quanto mais rápido você subir o rank de aventura, mais rápido suas recompensas serão. E outra coisa, como é que faz pra subir o rank de aventura rápido? É simples, a gente tem os boys semanais, tá? Os boys semanais dão muita XP, tá? Dão 300 ou 350 de XP, os boys semanais. Aqui em Nazuma não tem, mas os boys semanais vocês estão ligados qual que é. Acredito que sim, que é o lobo, o lobo, o shield aqui, o azadarra e o dragão. É só você vir aqui em F1, no PC, eu não sei no PS4, mas é nessa guia aqui, tá? Você vai vir aqui e aqui vai estar o boy semanal, o boy semanal, e assim vai, beleza? Quer dizer, é o seguinte, isso aqui é fundamental. Outra coisa que você pode subir o seu rank de aventura rápido, fazendo missões da história, quest, missão secundária, abrindo os baús. Vai chegar um período no jogo que você só vai subir o rank de aventura com o baú. De tanto você pegar baú, dropa a experiência de rank de aventureiro. Então, qualquer baú que você vê no mundo, corre atrás. Não fica, ai, depois eu vou caçar baú. Não, porque fazer rota de baú depois é chato. Por mais que você veja ali no mapa, onde estão todas as localizações do baú, é chato ficar caçando. Então, quando você vê um baú, por exemplo, você tá indo numa missão secundária ou principal. Você vê um baú, você não vai desfazer da missão, porque a missão vai estar sempre ali. Você vai lá no baú e abrir. Porque depois você upar o rank de aventura só com o XP de baú é chato. Hoje eu acho que vocês não vão precisar fazer isso, porque hoje tem bastante conteúdo no game. Antigamente não tinha. Então, vocês façam missão de quest secundária e primária. Abram os baús, faz puzzle, pega os baús luxuosos, secretos, que isso tudo dá XP, beleza? Então, essa foi a primeira dica. Outra dica que eu dou pra vocês também. O banner. Como assim um banner? O banner a gente tem duas moedas. Tem um destino entrelaçado e o destino familiar. O destino familiar é a moeda mais fraquinha. É a moeda que o jogo te dá grátis, tá? Você pega isso aí no passe e na loja. São as maneiras grátis. E eventos também. Dependendo de alguns eventos, o jogo te dá isso. O entrelaçado, raramente o jogo te dá. O jogo te dá? Dá. Mas é muito raro. Então, isso aqui você só gasta no mochileiro. Se você, na tela de vocês, vai estar um banner da Noelle, um banner inicial. Inicialmente, você pode gastar essa moeda, mas você não vai comprar. Toda essa moeda aqui que vocês estão vendo, destino familiar... Vou explicar melhor pra vocês aqui na loja. Deixa eu abrir a loja aqui. Aqui, ó. Olha o seguinte. Aqui tem uma, ó. Troca de brilho estelar. Essa moeda aqui é a moeda mais rara na loja. Então, essa moeda aqui, inicialmente, não é interessante você gastar com destino entrelaçado e nem familiar. Inicialmente, tá? Porque você pode, por exemplo, você não tem uma ficha, você não tem uma xingling. Inicialmente, até o momento atual do jogo, são dois personagens que você usa atualmente no jogo. Então, são dois personagens que você... Se você for iniciante, você vai começar muito bem, porque são dois personagens que vão te ajudar. Então, inicialmente, nessa troca de brilho estelar, ou você compra personagens, se você não tiver. Constelação, eu não recomendo muito, porque a constelação vai chegar o momento que você vai dar tiro no Bunny. E aquele boneco que vai estar aqui, vai estar lá no Bunny. Então, você não precisa trocar muito por constelação. Na minha visão, você pega constelação em Bunny, tá? Então, assim, tem as armas que também é fundamental. Esse conjunto aqui é o melhor conjunto de arma fit to play, tá? Então, você pode, só que é um pouco mais caro que... Não, um pouco mais barato que um personagem. Mas essas armas aqui, você usa até o momento de hoje. É uma arma interessante, com buff interessante. E tem um status bom, que é dano crítico. Dano crítico faz você dar mais dano no jogo. E facilita você buildar. Então, inicialmente, você pode gastar com o personagem ou com a arma, porque vai ser útil. Lá na frente, se você estiver desesperado... Eu nunca recomendo você gastar destino entrelaçado e nem familiar, Mas eu gasto, porque... Na maioria das pessoas, a meta da galera, na conta da galera, é ter personagem. Então, a galera acaba gastando isso aqui. No caso, só entrelaçado. Aqui, você nunca, 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 você vai gastar destino familiar. Aqui, você nunca. Aqui, você só vai gastar... Se você tiver, exemplo, faltando dois dias, um dia, você não tem mais recurso pra pegar o boneco do Bunny. Porque ele vai sair e vai trocar. Aí, você pode até pegar aqui, pra você chegar perto do Pit e conseguir o boneco. Mas destino familiar aqui, você nunca irá gastar, tá? Só entrelaçado. E tem o resgate de poeira. O resgate de poeira, aparece o destino entrelaçado e o familiar. Aqui, como essa moeda aqui já é fácil, resgate de poeira estelar, Aqui é brilho estelar, aqui é poeira estelar. A poeira estelar, você ganha dando tiros. Então, ou seja, é mais fácil, você ganha grátis. Então, assim, aqui, no lugar aqui, essas duas aqui, o entrelaçado e o familiar, elas vão estar aqui. Não vão estar aqui porque eu já gastei, mas pra vocês vai estar se vocês não gastarem. Então, aqui, você pode pegar cinco de cada. Tanto o destino entrelaçado e o familiar aqui no resgate de poeira. Aí, é uma forma de você conseguir grátis, certo? Então, você pega essas duas aqui. Resta, eu não aconselho muito você gastar, só se você estiver precisando muito. Agora, comprar gemas em C.A. é onde você gasta a gema, tá? As gemas, você nunca vão gastar com o destino familiar. Destino familiar, você já consegue grátis. É pouco? É pouco. Mas os personagens inicial aí, só vai te ajudar só inicialmente. Então, gema, gema, que é a moeda mais preciosa do jogo. Na verdade, você faz tudo com essa gema no jogo. Você só consegue personagens com essa gema. Aqui, você gasta entrelaçado, tá vendo? Aqui, você gasta, você pode comprar só entrelaçado. Familiar, você não gasta de jeito nenhum, porque o familiar, o jogo, te dá grátis. No passe, tem. Então, é de boa. Então, inicialmente, você não vai gastar gema, você não vai gastar nada aqui no familiar. Você só vai gastar no entrelaçado. Então, voltando aqui no banho. No banho é o seguinte. Tem o banho da Ayaka, tem o banho de personagens limitados, que é esse banho aqui. E aqui, tem uns bonecos 4 estrelas. Aí, você vai ver se você gostou. Como vou saber que eu quero a boneca? É só você vir aqui, nessa bússola aqui. E aqui, tem um negócio de testar os personagens. Aí, você clica aqui e testa. Aí, você vai ver se você gostou da gameplay ou não. Aí, você pega. Voltando aqui no banho. Então, inicialmente, você vai conseguir essas moedas, destino familiar. Aí, você pode torrar elas no... Você pode gastar ela no banho da Noelle. Que aí, você gastou as 20, o banho da Noelle sumiu. Nunca mais aparece, porque é o banho inicial. E lá, você tem chance de pegar os personagens que aqui também tem. Isso aqui é só um banho, tá? Pode vir a Mona, o King, pode vir outros personagens. Isso aqui é só um banho. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Todos os personagens iniciais do mochileiro podem vir aqui. Não se enganem com o banho, tá? Assim como o banho da Noelle, esses personagens aqui também. Pode vir no banho da Noelle. Eu peguei o de look assim, no banho inicial. Dei 20 tiros e consegui na cagada. Não é certo que você vai pegar um personagem assim que está no banho da Noelle. Isso depende de sorte. O jogo gira em torno de sorte. Então, inicialmente, isso aqui é só para o banho da Noelle. Isso aqui você vai ganhar graça. Aí, depois do banho da Noelle, quando você acabar de ter zerado, de ter dado os 20 tiros, aí você gasta aqui. Aí, fechou. Agora aqui, tá vendo que a moeda troca? Aqui é só em arma e... Eu não recomendo vocês dar tiro em banho de arma, principalmente se você for fit play, porque é complicado, é triste. Aqui no banho do mochileiro, no mochileiro não, banho ilimitado, aqui vocês gastam. Deixa eu entrelaçar. Agora, a parte mais importante do vídeo. Resina. Sim, galera. Isso aqui é uma coisa que a gente reclama desde o início do jogo. Isso aqui é o que faz você ser brabo. O jogo gira em torno disso aqui. Sem isso aqui, você não faz nada no jogo. Como assim? Bom, para você upar leve, você precisa de resina. Para você buildar os artefatos, você precisa de resina. Então, o jogo ele gira em torno de resina. Voltando aqui no mapa, é o seguinte. Pode ver que em 8 em 8 minutos, isso aqui sobe, tá? Em 8 minutos você ganha uma resina. Aqui está 136. Daqui 8 minutos vai para 137. E o máximo é 160. Então, na minha opinião, vocês de jeito nenhum podem deixar acumular 160. Eu acumulo 160 porque eu jogo em live. Eu só jogo e deixo impact em live. Então, eu deixo para acumular para entreter a galera da live. É diferente. Vocês não. Vocês não podem deixar acumular 160. Porque é uma maneira de você conseguir desfrutar da resina 100%. Se você deixar 100% aqui, você vai estar dando... Ela não passa. Ela vai estar no limite. Você não vai passar de 160. Então, não deixa acumular até 160. Se tiver no 159, ou se deu 160, gasta tudo. Ela vai se regenerar. Mas não deixa assim ficar parada por muito tempo. No 160. Aí, o que a resina faz? A resina faz o seguinte, galera. Você pode upar XP. Livros para você upar os personagens. Você pode gastar 20 de resina. Inicialmente, você não vai gastar muito isso. Porque o jogo, inicialmente, vai te dar bastante livro. Mas não gasta sabiamente. Não gasta de bobeira upando qualquer personagem. Então, a gente tem o livro de XP para você upar a resina. A gente tem... Cadê? A gente tem outra linha lei que farma mora. Que é o dinheiro do jogo para você farmar. Tudo pede dinheiro. Quando você vai upar uma arma. Quando você vai acender um personagem. Tudo isso aqui pede dinheiro. Então, você tem também que gasta resina. E a gente tem os domínios. O que é os domínios? Os domínios são os itens que dropam os artefatos. Os artefatos é o que faz você buildar o seu personagem. É o que faz você ter dano e taxa crítica fora as armas. Dependendo das armas. Então, aqui é diferente. Aqui pode ver que todo domínio vai dropar um artefato diferente. E cada conjunto de artefatos serve para um personagem. Então, vamos supor que você está inicialmente... Deixa eu voltar aqui. Pegar um boneco aqui. Ah, eu quero farmar o Diluc. Você tem um Diluc. Diluc, você vai tacar full bruxa nele. Full artefato. Ah, e onde que fica esses artefatos? Você vai ver. Você vai olhar o símbolo do artefato. E vai vir aqui. Tem o guia iniciante que eu vou deixar na descrição. Fique-se nos comentários que está aparecendo tudo. O guia dos personagens. Onde pegar e tal. Eu vou deixar aí na descrição. Então, você vai vir aqui. Se você tiver o Diluc, os personagens de fogo. Na maioria dos personagens de fogo. Esse artefato aqui de bruxa serve para eles. Então, você vai farmar. Vai gastar resina. Resina aqui para você farmar os artefatos. Então, você vai lá. Vai gastar resina aqui. E outra coisa importante. Você só vai gastar resina original no domínio. Que é essa resina aqui. Você vai gastar aqui. Ou nos livros de XP ou mora. Que é a resina linha lei lá. Aí você pode gastar. Mas assim, outra coisa que eu dou dica para vocês. Como vocês vão estar com o rank baixo. Aqui eu sou rank 56. Então, qualquer domínio que eu for vai dropar artefato 5 estrelas. Então, preste atenção. Quando você chegar no rank 45. Vai começar a dropar artefato 5 estrelas. Que são esses artefatos aqui. 5 estrelas. E quando você chegar no rank 45. Você só vai completar seu set. Se você tiver os artefatos 5 estrelas. Que são os artefatos que dá mais substatos. Que você consegue mais status. Quanto maior está. Mas seu personagem será forte. Então, você tendo isso em mente. Você chegou no level 45. Você vai gastar resina frágil. O que é resina frágil? É uma resina mais especial do que a resina original. A resina original é essa aqui que eu mostrei para vocês. Que ela recarrega grátis. Está vendo? Estava 136. Agora está 137. Então. Essa resina que o jogo aumenta gratuitamente. E a resina frágil é uma resina. Que você ganha. Que o jogo te dá. No passe. Com missões. O jogo te dá isso. Eu não tenho essa resina aqui. Mas essa resina frágil. Ela é aqui. Deixa eu abrir o passe para vocês. Para mostrar. Eu não tenho ela aqui. Porque eu já gastei. Resina frágil. Ela vai estar escrita assim. Resina frágil. E é um item 4 estrelas. Que ela vai. É um símbolo roxo aqui. É essa aqui. Resina frágil é isso. Ela vai estar no seu inventário. E vai estar 1, 2, 3, 4. Isso. Você não vai gastar. No rank 40. 35 nem 30. Você só vai gastar. Essa resina frágil. Quando você atingir o rank 45. Ah. Por que? Porque no rank 45. Começa a dropar. Artefato 5 estrelas. E você não quer. Um artefato full. 4 estrelas. Você quer um artefato 5 estrelas. Porque ele dá mais substatos. Mais substatos. Mais forte. Seu personagem será. Então. Você vai gastar. Essa resina frágil. Só quando chegar no rank 45. Ah. E como funciona. A resina frágil. Você vai apertar. Quando você tiver no seu item consumível aqui. No inventário. Aqui nesse ícone aqui. De bolsinho. Vai estar aqui. Onde os tiros. Onde isso aqui. Onde as chaves ficam. Isso tudo é onde fica a resina frágil. Aí vai estar aqui. Uma. Duas. Trinta. Quarenta. Cada resina frágil. Que você botar. Para selecionar. Para ativar. Vai dar 60 resinas. Ah. E para que serve essa resina frágil. Quando você tiver zerado. Aqui. Quando sua resina zerar. E você quiser continuar o seu farm de artefato. De linha lei. Se você apertar. E ativar essa resina frágil. Você vai ganhar 60 resinas. Você não vai esperar. Acumular. De 8 a 8 minutos. Você não vai esperar. Ela vai regenerar. 60 automaticamente. Você clicou. Deu 60. Você não vai esperar. É. O tempo. Para ela subir. Você clicou. Você vai ganhar 60 resinas frágil. E você vai farmando. Quanto mais resina frágil. Você gastar. Mais resina. Você vai ter lá. Duas resinas. É 120. Três resinas. É 180. E assim vai. A cada 60. Vai aumentando. Então inicialmente. Você só vai gastar. A resina frágil. Com isso. Beleza. E tem. A resina condensada. A resina condensada. Ela é fundamental. Tá. Deixa eu achar. Uma síntese aqui. Vou ter que ir lá em. Onde está. Deixa eu achar. Uma síntese aqui. Para eu mostrar para vocês. E tem. A síntese do jogo. Que é importante também. Que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficar longo. Mas vai ser um vídeo bem explicativo. Tá. Deixa eu carregar aqui. Para eu mostrar para vocês. A síntese. É uma parte bem importante. Do jogo. Tá. Ela é fundamental. Para você conseguir fazer as coisas. No jogo também. Tudo no jogo é importante. Que gira em torno de resina. Então você vai vir. Em si. Na síntese. Todo ícone que tiver. Todo ícone que tiver. Esse emblema aqui. É a síntese. Aí você vem sintetizar. E aqui você vai ver. Que é uma resina condensada. A resina condensada. Se eu não me engano. Ela é 40 ou 60. E pede esse ícone aqui. Núcleo de cristal. Núcleo de cristal. São as borboletas. Que você vê no mundo. Aí você pega. Você ganha. Um ícone. Se eu não me engano. A resina condensada. É 40. É 40. Então. Uma resina condensada. É 40 resina original. A resina original. A normal. A que regenera. Então. Em vez de você. Ir lá no domínio. E gastar duas vezes. Uma resina original. Você gasta. Uma resina original. Que vale a 40 resina. É. Gasta. Como aí. Uma resina original. É. É. Resina não. Duas resinas. É. Uma resina original. É. E uma condensada. A condensada. São duas resinas originais. Exemplo. 40. Se você tiver 40 de resina. É uma resina condensada. Se você tiver duas resinas. É. Se você tiver 80 resinas originais. São duas resinas condensadas. Então. Vamos supor aqui. Ó. Eu tenho uma resina. Eu tô com. 100. 137 resina. Eu posso fazer 3. 3. Dá 120. Eu não posso fazer 4 resinas. Porque eu não tenho 140. Então. E quando você for lá no domínio. Em vez de você gastar. É. 40 resinas. Você vai gastar uma resina condensada. Que você ganha o drop. O dobro do prêmio. Como assim? Pra você tirar 2 artefatos 5 estrelas. No rank 45. Você vai ter que fazer 2 vezes usando a resina original. Aí você faz uma resina condensada. Você vai precisar fazer só uma vez o artefato. É uma forma de você. Farmar rápido. Sem ter que repetir do vinho. Entendeu? Então essa. É uma resina. Interessante também. Se vocês. Exemplo. Se eu tiver aqui. 160 de resina. Ah. Eu não aguento mais fazer domínio. Toda hora eu tenho que botar em continuar. Eu estou cansado de domínio. Você vem aqui no domínio. Acabou de fazer o domínio. Você gastou tudo isso aqui com resina frágil. Em vez de você fazer umas 7. 8 vezes. Você vai fazer 2. 3. E 4. Você vai farmar. E vai ganhar 2x. Beleza? Então é o seguinte. Esse foi o negócio da resina. Agora a gente tem as armas. As armas é fundamental também. As armas a gente tem um sistema de ascensão. Igual os personagens. Você acende o personagem aqui. Ele vai ganhar um substato quando você acender. E também você ganha tiro. As armas são fundamentais também. Você tem que fortalecer ela com os itens que pede. Esses itens aqui. Dropam em domínio. E também de bicho. Como assim? Bom. Os domínios não é só artefatos. Os domínios também são talentos. Deixa eu pegar um domínio aqui que tenha talento. Aqui ó. Esse domínio é um talento. Que são esses livrinhos. Que servem pra você upar o talento. E o talento também é fundamental. Pra deixar seu personagem forte. Você vai vir aqui em talento. E quando você chegar aqui em talento. Você bota aprimorar. Vai estar pedindo certos itens. E quando você clicar aqui. Ele vai falar onde esse item dropa. Então você vai clicar aqui. E lembrando. Aí tá vendo? Domínio disponível. Por quê? Porque você tem dias pra farmar isso. Então hoje. Esses livros. Filosofia de ouro. Você só pode farmar na quarta. Sábado e domingo. Então se você não. Hoje por exemplo. É terça. Se eu não me engano. Hoje é terça-feira. Então hoje não é dia de farmar isso. Então quando você precisar farmar isso. Sempre quando você vai farmar isso aqui. Tá vendo? Com você upando. Do 7 pro 8. Você vai de 48% a 52%. Dependendo dos personagens. Você ganha mais porcentagem. É porque o Zongleão. O personagem suporte. Então ele não aumenta muito isso aqui. Mas dependendo do personagem. Aumenta mais a porcentagem. Então isso aqui aumenta o seu dano. Tá vendo? Que o dano do golpe 1 tem 48%. E no level 8. Você tem 52%. O dano do dano 4. Tem 67 aqui. Vai pra 73. Então isso também. Faz você ficar forte. Então esses domínios também. Gasta resina. Tá? A diferença é que esses domínios. É pra farmar talento. E o outro é pra farmar artefato. Que são duas coisas diferentes. Então aqui você vai upar. Vai ter outros domínios que vai pedir pra você farmar os livros. É só você clicar. Quando você não souber. Você vai lá na aba do personagem novamente. Ah, eu quero farmar, sei lá. O Diluc. Você vai vir aqui em talento. Vai clicar no item. Vai botar aprimoramento. Ah, e onde dropa isso aqui? Aí você vai vir. Ó, terça-feira. Hoje já é o dia de farmar esse domínio. Aí você vai lá e farma. Ah, e esse item aqui? Esse item aqui, ó. Dropado por membros da equipe avançada por mais de 60. Aí onde dropa? Você vai vir aqui. Vai apertar o F1. Vai vir aqui em investigação. Vai clicar nos bichos que tem aqui no mundo. Ó, tá vendo? Esse aqui dropa. Você vai ver o que que dropa desses itens aqui. E a diferença dessa guia aqui, desse livro, é que não gasta resina. Você faz uma rota. O jogo vai te dar uma rota pra você matar. E a localização desses bichos pra você matar e dropar esses itens. Ah, eu preciso de sargento. Em signa do sargento. Signa de oficial. Aí você vai aqui. Clicar. Ele vai te mandar pro lugar. Você bota rastrear. E automaticamente o jogo vai te dar a rota. A localização desse bicho pra você matar e dropar. Ah, eu preciso desse material aqui. Você vai botar rastrear e vai dropar esse item. Até você conseguir a quantia necessária. Você vai farmando, tá? Lembrando que isso aqui reseta. Reseta, tá? Cada 8 horas. Se eu não me engano, você não pode farmar infinitamente. Acabou 8 horas. Vai aparecer só em 8 horas pra você matar esses mobs aqui que dropam os itens pra você farmar o talento, beleza? Então é bem fácil. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês também. É... Os artefatos. Inicialmente, vocês não vão ter os artefatos 5 estrelas, nem 4 estrelas. Inicialmente, você vai ter personagens... É... Vai ter artefato 3 estrelas. Eu não tenho aqui... Eu só... Ó... Personagens... É... Personagens não. Artefato 3 estrelas. Os artefatos 3 estrelas, vocês não precisam botar o artefato no máximo. Porque gasta recurso, gasta mora. Então, inicialmente, não vale a pena você gastar... É... Botar o artefato full no level 3. O que você pode fazer inicialmente é farmar os artefatos 4 estrelas. Pode até botar no nível máximo, mas não gasta muito recurso. Senão, você vai ficar pra 100, pro artefato 5 estrelas. Então, inicialmente, você farma ele. Você vai upar os artefatos, tá? Mas lembrando... Artefato bom... São os artefatos que tem dano... Dano crítica e taxa crítica e ataque. Se você tiver dano crítica e taxa crítica e ataque, fica perfeito, tá? Agora, uma dica que eu dou pra vocês. Copo. Aqui, o copo. Artefato copo. Cada um tem um status fixo. A flor sempre vai dar vida no status principal. A pena, ela vai sempre dar ataque. O relógio, ele vai dar vida, ataque ou recarga. Deixa eu ver se eu tenho recarga aqui, ó. Vida, ataque ou recarga, se eu não me engano. Deixa eu ver. E proficiência, ó. Recarga, ó. Relógio de recarga. É porque o proficiência, ele é mais chato de dropar. E proficiência, tá? Deixa eu ver se eu acho um artefato aqui com proficiência. Ó, e defesa também, só que defesa... Poucos personagens utilizam defesa. Então, você não bota artefato que tiver defesa. E tem... Aqui. E tem uns proficiência. Você, inicialmente, vai usar só ataque, tá? Faz só ataque. Mas lembrando que tem taxa... Tem que ter taxa crítica e dano crítico. E... É... Taxa crítica e dano crítico e ataque. Esses são os artefatos perfeitos. O copo, ele vai... Você vai sempre botar o elemento, tá? E, sei lá, o diluque. O diluque é o personagem Pyro. Então, você vai botar um copo aqui no diluque. Cadê? É... Deixa eu ver o copo aqui. O copo aqui, você vai botar de Pyro. Aqui tá físico, porque o meu artefato tá trocado. Mas, exemplo. Se você tiver um diluque, uma xingue, nem qualquer personagem de Pyro. Você vai botar bônus de dano de Pyro. Deixa eu ver se eu tenho um aqui com dano de Pyro. Ó, tem bônus de anemo. E assim vai. E o último, você vai sempre botar status que tem dano crítico e taxa. Nesses artefatos aqui, de capacete, eles dão pro bônus de... Bom, tem vida e bônus de cura. Tem taxa e dano crítico. Mas os dois importantes são dano crítico ou taxa. Outra coisa também. Aqui no status, taxa crítica boa é 50 pra cima. Dano crítico bom é 150 pra cima. Inicialmente, vocês não vão ter taxa e dano crítico bom. Tá? Então, inicialmente, não é tão interessante você ter um conjunto de artefato. É interessante você ter um artefato que tem taxa e dano crítico. Porque, como você vai estar no início do jogo, você não vai ter muito conjunto. Você não vai ter dois bruxas. Você não vai ter o set completo de bruxas. Você não vai ter um set completo de qualquer artefato. Então, inicialmente, build assim. Taxa crítica e dano crítico. Beleza? E lembrando, novamente. Pra você ser mais forte, você precisa ter um rank de aventura mais alto pra você upar os personagens. Agora, fora isso, eu acho que já dei todas as dicas que vocês precisam. Eu acho que é isso, tropa. Lembrando, toda semana, o boss semanal. Você faz uma vez os boss semanais. Como eu falei, dá XP. Dá muita... Dropa os artefatos também. Cinco estrelas, dependendo da sorte. Então, é bom farmar também os boss semanais. Beleza, galera? Eu acho que não tem nenhuma... Se passou alguma dica batida aí, comenta aí, tá? Porque eu acho que eu já falei tudo. Tudo que é importante, eu já falei pra vocês. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Eu tô no próximo vídeo. Valeu! Tchau!